Se você tem estrelas de mar Lembre que um sonho não volta atrás Chega perto e diz Anjo E você sente o corpo colar Solte o seu medo bem devagar Chega perto e diz Anjo Bem mais perto e diz Anjo Se uma coisa louca sai do seu olhar Fica em silêncio Deixa o amor entrar Pra que tanta pressa de chegar Se o seu jeito e o lugar Se o seu jeito e o lugar Se você tem estrelas de mar Lembre que um sonho não volta atrás Chega perto e diz Anjo Se você sente o corpo colar Solte o seu medo bem devagar Chega perto e diz Anjo Vem mais perto e diz Anjo Se uma coisa louca sai do seu olhar Fica em silêncio Anjo Deixa o amor entrar Pra que tanta pressa de chegar Anjo E o seu jeito e o lugar E o seu jeito e o lugar E o seu jeito e o lugar Anjo 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 Obrigado.